Vamos falar de moda? Eu fico feliz que vocês falam assim, Cláudia, fala de decoração, fala de moda, fala de alimentação, eu adoro esses palpites. Aliás, manda mais, viu? O meu Instagram é claudiatenorioficial, eu tô sempre de olho lá em tudo que vocês pedem e tô sempre buscando atender a esses pedidos. E até hoje eu lancei aquele quadrinho de perguntas lá no meu story. Vai lá, manda pergunta, o que é que você quer saber, o que é que eu posso te ajudar? Tô esperando, é claudiatenorioficial. Segue lá que eu tô te esperando. Agora eu vou falar de moda, né? Porque mulher gosta de roupa. Aliás, toda mulher gosta de usar aquela camisa, não sabe bem como é que a gente compõe, às vezes a gente quer usar até uma camisa do marido, mas aí como é que fica, será que fica legal, como é que eu faço um visual, como é que eu faço um look. A gente tem uma dica aqui pra você conferir. Olha que show essa ideia, gente. Não tem ninguém de camisa aí, né? Porque senão eu queria fazer aqui. Gente, que show essa ideia. Vamos ver de novo. Cadê? Ó, botão retinho. Não, solta tudo, deixa só o primeiro. Primeiro você vai... Olha lá, é um no outro, entendeu? Fica muito jóia. Muito legal. Adorei essa ideia, ó. Olha lá. O terceiro no primeiro. Aí vai descendo, entendeu? Vai fazendo as dobras. Fica uma camisa estilosona. Você faz um novo modelo naquela camiseta que você já tem e que às vezes você não tá mais usando porque você não tem mais com o que usar, não tá curtindo muito. Então, olha lá que beleza.